Música Sexta-feira 13, vamos aos destaques do NC2 Dois homens são presos com malas de maconha em ônibus que vinha de São Paulo para Caxias Presa duas pessoas, supostamente proprietária desse material E entregue na delegacia de polícia civil lá de Colinas, no Maranhão Valor do gás de cozinha deve aumentar nos próximos dias Não tem condição de, e tem bujão de gás que não dá nem um mês A Defique busca parceria para projeto Locomoção e Cidadania A gente vai doar, emprestar essas cadeiras de rodas para essas pessoas que na sua grande maioria são pessoas carentes Superdição e descrença se misturam na opinião de Caxienses sobre a sexta-feira 13 É um dia que pode acontecer alguma coisa, entendeu? A gente não sabe, mas aí eu não, para mim não tem nenhum problema não Daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição da TV Sinal Verde